Olá galera aqui do canal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, o canal é meu João, eu vou jogar aqui no mapa que eu criei, mata ele, esse daqui que eu vou assistir na live e é isso, a gente vai jogar aqui, quer falar, eu vou matar os pênis, até João. Golgar, Golgar, não vamos pegar a arma. Ah bug bug, sabe eu que eu vou trazer que eu vou ter que agitar? Não. Ah não. Ah eu te dando a parma, voc09, pega o que acho? Não, está adiando isso. Vou voltar aqui para a central, vou voltar aqui para a central. Boa, Contract. Eu vou botar para o menção. Bota aí de novo. Antes. Eu preciso botar de novo aqui. Ai, ai. Come que eu vou. Tá, agora eu ainda vou levar a minha. Tá, eu vou ter que jogar outro mato. Estou curado. Vai me convidando esse aqui não. Ah não, acertar não. Galera, deixa eu jogar outro mato aqui. Ele não está conseguindo pegar. Beleza. Bora acalmar. Deixa eu ver. Agora vocês vão para o Watch. Outro que é o Edmengo. Edmengo é Edmengo. O Edmengo é melhor. Não, Edmengo é melhor. Edmengo é melhor. Ai, eu quero assistir. Edmengo é legal, cara. Tu vai gostar. Ah. Eu vou falar um negócio que tu já vai te ler. Tem skate. Ah, está aí. Veja um link. Uau. Uau. Que é isso? Ah tá. Bora aqui. Conecte o jogo aí. Ah tá. Ah tá. Que impressionante. Acesse. Conecte. 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 Acesse. Ah tá. Conecte. Deixa um ca... Ah! Ah, que dano! Da dano! Oh, meu Deus, mano! Depois a gente vai naquele mapa, tá? Nossa, faltou um tiro, mano! Galera, daqui a pouco, pelo que vai ser vídeo, vai sair uma live, tá? Eu jogando lá naquele mapa com onde vão? Beleza? Ah! Foi mal, galera, vai sair um vídeo lá! Diz que é mesmo... Deu um like... Deu um like... Apertando o sininho... Né? E também se inscrever... Não! Mereceu sua inscrição nessa bala! Daqui a pouco, vou clicar para ela, mandar por parte nádicas! Galera, João! 360 de alfim! Uuuuh! Não! masking An ninjas Nossa, atravessou tudo, bro! Já deu a ideia, velho! Oh, Matheus, por que tu não bota uma bazuca aqui? Ah, pode chocar mesmo, Gabriel! Basiquinha, tá maluco, tu não? Toque a bazuca! Ah, espalmador! Espalmador! Mano, que inferno! Não pode espalmar! Caia, eu só espalmo! Porque eu tô muito ruim! Eu tenho que espalmar em ti! Caia, que espalha! 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 Eu te deixei na vida! 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 Ai meu Deus! Pode pegar todas as coisas! Eu te deixei! Eu te deixei! Tu que tá me tirando! Tá pedindo pra ficar em casa! Eu te deixei na vida! Eu te deixei na vida! Eu te deixei na vida! É um modo de Deus! Pode super raio! Pode super raio! Não deixe aqui em mal não! Mano, aí! É isso aí! Agora é raio! Agora é raio! Primeiro chega na mão, depois chega na bosta e depois chega na água. Tem que destruir aquilo pra aparecer. Nossa, o lado! O lado da bruxão! Cadê o que está no ar pra me pegar aí? Está aqui, ó. Está onde eu estou? Agora está em algum lado. É o outro lado! É o outro! Eu quero o Cadicico! Eu não pego! Eu não pego! Ah, mano! Não sei, então! Peve estar lá do outro lado! Não sei, mas eu não pego! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! o que é que o nome disso é skate não é o verbote aí não Ah! Chegue o carro! Vou pegar isso aqui! Vai! TUDE, TUDE, TUDE UNDO UNDO Eu quero sair, só quero ficar um... Pronto, eu te quero ficar um... Tá prontinho! Tá prontinho! Tá prontinho! Tá prontinho! Caia, não me mata, eu quero fazer uma coisa! Morreu! Só tô te atirando, nada de mais! Não quero te matar! Não quero te matar! Mas você vai me obrigar! Só tô te atirando, Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vou te matar de rir! Não te deixar de matar, é sério? Muito mesmo! Muito mesmo! Eu vou te matar! Eu vou te matar! E aí? Eu vou te matar! Eu não vou te matar! Pai, eu não vou te matar! Eu não vou te matar! o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e tchau!